Fala gurizada medonha sejam todos bem-vindos a Remotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Começando mais um vídeo hoje com a BMW 318i, trocando pastilhas de freio e os sensores das pastilhas. Fica aquele sinal ali como se eu tivesse com o freio de mão puxado no painel e aquele sinal não some de jeito nenhum. E a dica aqui não é a troca da pastilha, mas é como a gente vai resetar aquela luz lá, porque você vai entrar com o scanner e não vai apagar. Você vai botar sensores novos, vai entrar com o scanner e vai dizer que o defeito persiste. Você vai achar que é um defeito no sensor novo e não é. Então acompanhe o vídeo aí que eu vou dar essa super dica e vocês vão aprender como resetar de forma correta esse aviso de erro aí de pastilhas. Bora com o vídeo? Olha aí turma, será que vocês conhecem o carro pelo paralama? Ah, claro que já conhece, já falei pra vocês que carro que era, né? Mas olha só, não sei se dá pra ver ali, pastilha ficou no osso, gente. A gente vai fazer aqui nessa, nessa bímer aqui. Vamos trocar pastilhas dianteiras e traseiras. Olha ali. Vamos desmontar tudo isso aqui, vamos limpar, direitinho, trocar essa pastilha e trocar os sensores. As peças já chegaram aqui pra nós. Olha o close da roda. Que roda bonita. Que roda bonita. Tá aqui ó, nossa bancadinha semi-improvisada, sensores e pastilhas. Vamos abrir isso aqui que eu não abri ainda. Olha aqui, pastilhas traseiras são genuíne. Marca muito boa. E as traseiras, as dianteiras aqui ó. Olha o tamanho dessa pastilha, olha o tamanho dessa pastilha. Tá aí. Ó, vinhas bonitinhas. Nós vamos desmontar o carro, depois a gente vem, aplica o anti-stil nas pastilhas, instala o sensor na pastilha e depois lança tudo pro carro. E essa bímer aqui vai ter freio, vai ter um freio de navio, de ancora. É, piada ruim, né? Não tem problema. Tem problema. Aqui também. Vamos dar uma olhadinha ali. Ah, não tem luz aqui, velho. Vamos pegar uma olhadinha aqui. Pronto. Tá ali ó. Ó. A pastilha. Pro lado de fora sempre vai tá melhor. E pro lado de dentro a gente não vai ver aqui. Mas vamos lá olhar do outro lado de novo. Eita. tá... todo atrapalhado hoje. Tá ali ó. Olha só. Tá aqui ó. Nós temos aqui a pinha, o pistãozinho, o material sólido da pastilha ali ó, que tem aquela cavinha, e logo já é o disco. A pastilha aqui já tá no osso. Mais um pouquinho, perdi o disco. E pro lado de fora, tá lá ó. A pastilha ainda tem material. Que tristeza aí gente. Isso aí engana o mecânico. Vamos deixar uma dica aqui ó. BMW. Qualquer carro aí em geral. Olha a pastilha de fora, ainda tá boa. Tira a roda e olha por dentro. Normalmente, quando a pastilha, quando a pinça de freio é um pistão só, a parte de dentro gasta muito mais rápido que a parte de fora. Porque a pressão primária, né, é a parte interna. Então, dá essa atençãozinha aí, pra gente não ter uma surpresa de perder um disco, que na maioria das vezes é bem caro. Tá aqui, turma. A parte da frente foi desmontada. Eu quero fazer um comparativo pra vocês aqui de... da espessura da pastilha. A pastilha nova e a pastilha que saiu do carro. Olha aqui ó. Comparem aí. É. Será que tava no fim? Tava, né gente? Olha só. E aquele negócio. Sempre o lado do carona que gasta primeiro. É bem estranho, né? Normalmente os outros carros lá do motorista. Aqui tá o sensor. Eu quero mostrar aqui pra vocês onde que fica o sensor e o que que ele é. Tá aqui o sensor, ó. Ele gasta essa pontinha aqui. E aqui tem um circuito que ele rompe. E vai cruzar no painel lá. Vai ficar com a luz do freio de mão acesa direto. E a luz do service. Eu quero mostrar pra vocês outra curiosidade aqui da BMW. ó. Se a gente for seguindo esse fio aqui que é do sensor, esse que vocês estão vendo aí no centro do vídeo, ele vai até aquela caixinha lá, ó. Vocês estão vendo essa caixinha aqui? Essa caixinha aqui, ó. A gente ergue ela. Solta aqui as travinhas. Ergueu a caixinha? Tá ali dentro, ó. Ali tá o conector. O de cima é o branco do sensor da pastilha e o de baixo é o preto conector do sensor do ABS. Remove ali, limpa tudo, conecta o sensor novo, passa no seu caminho correto, prende ali na pastilha, né? E tá tudo de boa. Lembrando que nem sempre é necessário substituir o sensor. A gente só substitui quando a pastilha chega num grau de desgaste tão alto que ele chega a romper. Se você fizer manutenções periódicas, uma revisão, pedir pro seu mecânico olhar a pastilha a cada 10 mil quilômetros, com certeza você vai conseguir salvar esse sensor antes que ele chegue a encostar no disco e romper ele. Manutenção preventiva sempre melhor que a corretiva e muito mais barato, né, pessoal? Agora aqui já tá tudo limpo. Já lavou tudo aqui. Por isso que o disco dá uma oxidada, mas isso é normal. Vamos olhar o outro lado. Aqui, ó. Aqui também, tudo limpo. E é isso aí. Só começar a montar aqui, colocar o sensor, as pastilhas, torquear tudo bonitinho, botar os nossos likes, e partir pra aquele detalhe, gente. Antes de a gente colocar as pastilhas no lugar, sempre é bom aplicar um anti-chill aí. O que acontece? O carro já é automático, né? Por natureza, ele já vai arranjar o freio. Então a gente já aplica o anti-chill aqui pra, assim, ó, diminuir o máximo possível aí dos barulhos, né? Uma camadinha meio generosa aqui na parte central, é onde é a parte de contato da pastilha. E, bom, ó, o carro aqui já não vai mais ter esses probleminhas, né? Olha só. Duas mãozinhas generosas só no centro. Não precisa aplicar em toda ela, porque nem toda a pastilha vai ter uma parte de contato com o corpo metálico da pinça, do pistão ali. E é isso aí. Aplicou, deixa secar 10 minutinhos, iguais essas aqui, ó. E pronto. É só instalar lá no carro e garantir de sucesso. A bancada improvisada ainda, ó. Sensor velho, né? A ponta ali totalmente gasta. Esse sensor original de fábrica. As pastilhas velhas ainda, ainda original de fábrica, né? Show de bola. Agora a gente vai passar pra parte traseira, mas vamos ver como é que ficou a parte dianteira aqui, ó. Tá aqui, ó. Os lacrezinhos já estão no lugar, né? Tudo muito bonito. O sensor novo, ele vem um pouco diferente agora, ó. Ele vem com um corpo maior. E o fio vai ali, ó. Essa parte aqui, ó. Ela ainda vai ser colocada aqui. E presa aqui, ó. Junto com o negocinho ali, tá? Vai ser presa ali junto com a tampinha do sangrador de freio. Por que que ainda não está preso? Porque a gente vai ainda trocar todo o fluido de freio desse carro. Aí ele vem preso ali. O fio vem por ali, ó. Prende ali em cima de novo, né? Que tá com a luz ali. E vai lá dentro da caixinha. Onde é o... O conector dele ali, né? Vamos lá olhar como é que ficou. Pra abrir aqui. Tá lá, ó. Vocês estão vendo aí. Vai tudo bonitinho. A gente fecha aqui de novo. E é isso aí. Tudo muito bonito. Tudo montado com seus devidos lacres, né? Quero atentar pra vocês aí, ó. A espessura da pastilha agora, né? Vocês podem ver aí no vídeo. Mudou bastante. O sensor, ó. Ficou bem mais afastado ali do disco, ó. Bem afastado mesmo. Qualquer coisinha que ele raspa ali, já abre o circuito e pam. Acende a luzinha no painel. Vamos ver do outro lado. Aqui a mesma coisa. Seus devidos lacres. A pastilha nova ali, ó. A espessura dela. Tudo bem limpo. Tudo bacana. Oxidaçãozinha aí do disco. Isso é normal. Que pega água ali. Que a gente lava bem o sistema. Não tem problema nenhum. Vamos pra traseira agora? Tá aí, turma. Como vocês podem ver. O protetor de roda aqui tá no chão. Por quê? A gente já tá desmontando aqui. A pinça já tá ali recolhida. Tá penduradinha. E esse aqui é o sensor do ABE. É do... Da pastilha de freio aqui. Do desgaste. Deixa eu pegar ele aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue focar nele. Olha, tá vendo essa pontinha mais brilhosa aí no centro do vídeo? Isso tinha uma protuberância aí. Ó a palavra bonita aí, viu? Tinha uma protuberância aqui onde tinha o sensor. Ele rasgou ali, ele rompeu, né? E acende a luz do desgaste da pastilha lá dentro. Então, esse sensor aqui... Comprido esse. Vai pro lixo. Por que vai pro lixo? Nós jogamos fora já. Ele vai sair daqui desse ponto. Ele vai passar aqui por baixo. O Neck tem uma presilha. Ele vai passando, vai passando aqui, ó. Vai prender aqui também. Vem aqui assim. Vai prender ali. Ele vai passar por lá, ó. Lá onde é que tá aquele outro. Vai prender lá. Vai prender aqui. Vai vir, vai vir, vai vir. E vai ficar nessa caixinha aqui também, ó. Essa caixinha aqui, ela não tem tampa, tá gente? Ela não tem tampa por quê? Porque toda essa área aqui assim, tem aquele protetor de caixa de roda ali. Fechou, turma? Tá, turma? Sensores velhos estão aqui. Caixa da pastilha traseira. Pastilhas dianteiras. E apenas comparativo aqui de pastilhas, ó. Essas aqui são as pastilhas traseiras, ó. Olha aí. A espessura aí do material de atrito. Contra a pastilha nova. A pastilha aqui que tem mola, né. Olha aí. A espessura do material de atrito. Finíssima. Contra a pastilha nova. Tá aí. Esse esbranquiçadinho aqui é do antifil, né. A gente aplica aqui em cima. Tá secando. E ele vai lá pra... Pra pinça já. E já vai ser remontado, né. Aqui nessas pastilhas que a gente pegar aqui, ó. A gente vai ver, ó. Esse símbolo aqui, ó. A gente não tá focando muito bem. Mas é um símbolo BMW aqui. Estampado aí na... Na parte metálica da pastilha. Pastilhas traseiras ainda originais de fábricas também. Mas é isso aí, turma. Agora eu vou remontar lá. Limpar tudo. E a gente já conversa mais. E aí, galera. Já terminamos de montar todos os freios. Rodas no lugar. O carro já está no chão. Já demos uma volta. Tá freando muito bem. Mas... Aquela luz de pastilha ali, ó. Vamos ligar o carro aqui, ó. Vocês estão vendo lá? Aquela luz persiste, gente. Vamos ligar a luzinha aqui, ó. Ó lá. A luz persiste. Uma é da pastilha de freio. Freio de mão, né. E a outra é do que eu estou sem cinto. O carro está ligado. Estou sem cinto aqui. Tudo de boa, né. Vamos desligar aqui. Vamos desligar o carro. Desligamos tudo, ó. Viu? Indicação de serviço aqui, ó. Serviço está pronto, mas o carro ainda acha que temos que fazer um serviço. Então a gente aciona o carro. Um toque só aqui no start. O botãozinho segura, 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 segura. Pronto. Agora um toquezinho aqui no reset. Aperta e segura. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui. A gente vai trocando a seleção. A pastilha. Vamos resetar as pastilhas aqui. Para 50 mil quilômetros. É isso aí. Pastilhas resetadas. Olha, 50 mil quilômetros. A gente vai indo agora. Vai brincar. Aqui tem óleo. Vamos olhar como é que está o óleo? O óleo está bem. Não precisa resetar aqui, ó. Pastilhas. Preios. Aqui. Agora as dianteiras também. Pronto. As dianteiras também. Vocês lembram do videozinho, vou deixar no card aqui em cima, né? Que eu ensino ali como resetar o óleo da BMW. O mesmo procedimento de iniciar o reset é o mesmo que vai chegar nas pastilhas. Só que quando você tiver aquele simbolozinho ali de pastilha, você vai ir trocando, né? Aqui reset aqui de manutenção, né? Vamos resetar ele de novo aqui, porque já foi feita a manutenção dele. A gente já fez bastante coisa também junto aqui. Pronto. E é isso aí. Carro pronto. Agora a gente vai dar o start nele. E aí. Show. Agora, gente. Que nós temos tudo isso aqui pronto. O que a gente vai fazer aqui, ó. O carro está funcionando. A gente desliga tudo, né? E... Liga o carro. E não vai apagar. Ah! Apagou sim! Apagou sim, turma! Fechou. Vamos lá para o flá de fora do carro. Aqui, ó. Agora eu puxo o freio de mão. Assim. Funcionou. Soltei o freio de mão. Apagou. Puxei de novo. Apagou. E é isso aí. Funcionou, viu? Resetando pastilhas pelo computador de borda. Se você entrar direto com o scanner, ele não vai apagar o código de folha da pastilha. Enquanto você não vir aqui no computador de borda das BMWs e resetar por aqui. Depois, agora a gente entra com o scanner, apaga o código lá e fica tudo certinho. Para que daqui a pouco caia na mão de um outro mecânico. Ele vai achar que tem um código de folha. Vai trocar os sensores e não tem necessidade disso. Tá? O código ainda fica presente na memória até a gente entrar com o scanner e apagar. O defeito aqui no computador de bordo, a gente já resetou pelo computador de bordo e tá de boa. Poderia andar assim? Poderia. Mas a gente vai lá entrar com o scanner e apagar isso aqui por questão de capricho também. Tá? Vamos desligar ela aqui. Vamos sair daqui. E aí, show turma. O que vocês acharam do vídeo aí? Bacana? Show, né? Trocando a pastilha da BMW. Trocando ali os sensorzinhos. E a super dica aí de como resetar a troca de pastilhas pelo computador de bordo, né? Lembrando que se você entrar direto com o scanner, não vai apagar a varia. Você tem que entrar no computador de bordo, fazer o reset manualmente ali. Acompanha o cardzinho que eu já deixei aí em cima, como entrar no reset aí da BMW. Reseta lá a pastilha traseira, depois vai no outro reset, reseta a pastilha dianteira. Show de bola, entra com o scanner, apaga a varia e deu. Você gostou do vídeo? Conhece um amigo que precisa fazer um serviço desse? Quer vir na R&M Mostra? Na descrição do vídeo tem um link aqui, nosso endereço, redes sociais. Segue lá, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber novos vídeos, novas dicas técnicas. Deixe seu comentário, deixe o like, é muito importante para o canal continuar crescendo. Bem-vindo à minha família e até o próximo vídeo.